Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente pensava que ia escapar aqui em Fortaleza, mas o povo daqui dizia que a gente tava sujando a cidade e trazendo doença. E eles guardavam a comida onde? Era aqui. A comida era guardada aí dentro. Aí fazia fila. Quando era de Itazinha já tinha gente morta pra todo lado, de fome. Meu avô disse que morreu abaduado, 20 mil pessoas, em 32. Criança era só pegando e rebolando. Toda dia. Toda dia morri a gente. Os anônimos que fizeram essa obra de construção civil foram sepultados, esquecidos, e espoliados até a morte. E aí 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 E aí